O filme Neo, ele, na realidade, ele representa o desenvolvimento da linguagem à criança. Ela começa a assimilar conceitos e começa a desenvolver os conceitos normalmente. Conceito, digo, pensamento. Quando eu falo conceito, eu falo do quê? Formação do pensamento. Então, internamente, ela estava com o aparato cognitivo funcionando perfeitamente. Qual é a questão por trás? É que ela começa a identificar linguisticamente objetos com um dialeto muito peculiar. Então, assim, você vê ali o surgimento da linguagem. Tanto que você vai ver que o ator, o Ian Nilsson, ele, no início, como pesquisador, não compreendia o que significava aquilo. Você vai ver que foi todo um processo de descoberta em cima da linguagem dela. Então, a grande questão e a grande interrogação por trás da Neo é como a linguagem é desenvolvida. Esse que é o ponto fundamental. Quando eu digo como é uma linguagem desenvolvida, nós já vimos, e você vai ver que o próprio Steven Pinker, no livro O Instinto da Linguagem, ele vai colocar o quê? Ele vai colocar que existe um instinto que é algo natural, algo inato para o desenvolvimento dessa linguagem. Então, é algo inato. No entanto, o que acontece? Apesar de ser inato, e aí entra a nossa discussão agora, o meio ambiente e a minha interação com o meio, ela é muito, mas muito importante. Por quê? Porque essa interação com o meio requer que eu possa ter variáveis que vão colaborar para esse desenvolvimento. Olha só. Variáveis que vão colaborar para esse desenvolvimento. E não é, logicamente, só o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento emocional dela também, como nós vimos. Agora, o que acontece? No momento em que a mãe teve um derrame e ficou com um lado da face paralisado, as palavras não eram pronunciadas adequadamente. Ora, imaginem duas crianças que cresceram ouvindo, porque uma criança aprende dessa forma, em cima dessas variáveis que tem no meio, e a única variável presente do contato humano com o anel era o quê? A mãe era o único contato. E o entregador, lembre-se que tem um entregador que deixava a comida lá. Bom, o que acontece? As crianças, a anel e a irmã, começaram a assimilar a formação dessas palavras. Então, você vai obter aí uma compreensão sobre a estrutura fonética do aprendizado da anel. Então, a estrutura fonética da palavra que a anel assimilava, que a anel aprendia. Como correspondente a isso, os conceitos no processo de formação do pensamento, eles continuavam se formando, ou seja, eles continuavam sendo combinados. Lembre-se que pensamento é um processo contínuo e até infinito de combinação de conceitos. É por isso que nós falamos, o pensamento é infinito. Por que é infinito? Porque é combinação de um ou mais conceitos para gerar um novo conceito, e isso é algo infinito, nunca termina, apesar da limitação da língua. Olha só, apesar da limitação da gramática, da quantidade de palavras que se tem uma língua. Ora, nessa possibilidade da anel em desenvolver um dialeto muito peculiar, o que é que você vai ver? Você vai ver que, apesar da formação do pensamento que está ocorrendo, porque a linguagem é a manifestação do pensamento, é isso que é linguagem, e transmitido isso, eu expresso através da fala, porque a fala é isso, a fala é a expressão, ou uma das expressões da linguagem. Porque existem diversas formas de linguagem, uma linguagem corporal, a linguagem brasileira de sinais. Ora, dentro dessa perspectiva, o que vai acontecer? A anel estrutura um padrão linguístico de forma atípico, um padrão atípico de linguagem, que nós vamos chamar aqui de dialeto, um dialeto muito peculiar, que não é um dialeto, eu entendo, o dialeto tem um outro significado, mas nós vamos chamar só para compreender. Um dialeto, ou uma linguagem peculiar, uma linguagem muito própria, dela, da mãe e da irmã, tornando-se incompreensível, olhe bem, tornando-se incompreensível para aqueles que não faziam parte do grupo familiar, porque eles estavam isolados. E essa é uma característica fundamental do desenvolvimento da linguagem. É que, primeiro, nós temos uma compreensão da linguagem como se houvesse um órgão específico para o desenvolvimento dessa linguagem. Essa é a primeira questão, certo? E essa é a teoria do Pinker, é a teoria da gramática gerativa do Noam Chomsky, é uma perspectiva evolucionária do próprio Charles Darwin. Então, o que acontece? Partindo do princípio que a linguagem, olhe bem, é inata. O que significa isso? Você nasce com a capacidade do desenvolvimento da linguagem. É diferente da questão da escrita e da leitura. A escrita e a leitura são desenvolvidas porque elas são adquiridas. Então, nós temos a leitura e a escrita como adquiridas e, a partir daí, elas se desenvolvem. No entanto, a linguagem, não. A linguagem, logicamente, eu preciso de um desenvolvimento da linguagem com a minha interação com o meio. Por definição, nós somos seres sociais. Essa variável é primordial, certo? Uma criança vai aprender os padrões da língua e vai reproduzir esses padrões. Então, às vezes, a mãe diz assim, Ah, meu filho está aprendendo a falar. E ela se refere à fala como linguagem. Mas fala não é linguagem, fala é expressão. Logicamente, academicamente, nós separamos para compreender. No processo de desenvolvimento de uma criança, isso acontece fluidamente. Certo? Isso vai acontecer. Ela vai desenvolver. Não é linguagem. 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 Não é linguagem.